Sejam bem-vindos a mais um de Clash Royale, eu sou o Vitor Moizane galera e hoje estamos aqui tá para falar aí sobre o Clash Royale, brincadeira velho, já falamos sobre muito sobre o Clash Royale, atualmente como é que tá o estado do Clash Royale, muitos youtubers até pararam de gravar o Clash Royale por causa que as views caíram e tudo mais, então eles acabaram aí cedendo para novos jogos e tudo mais Porém eu tive uma ideia aqui velho, é uma ideia para eu trazer o Clash todos os dias, que é a hora do push, e a hora do push é o seguinte mano, eu só vou jogar o Clash Royale quando eu estiver gravando, então não vai ter tipo corte, não vai ter corte de derrota, vai ter um push real cara, é tipo um Clash Royale da vida real Então eu com certeza vou me estressar nessa série aqui, com certeza tá, não tem muito cabimento, porque sempre você acaba aí com certeza pegando um deck counter, eu posso perder 3 partidas seguidas agora, como também eu posso ganhar 3 partidas agora, entendeu? Então só vou jogar quando eu gravar para vocês, então com certeza todos os vídeos a gente vai sair do ponto de onde eu parei, de onde eu parei, no caso se eu parei com 4 mil troféus, no outro vídeo vai continuar com 4 mil troféus, a gente vai subir e tentar subir fazendo isso, tá? Nesses cálculos, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho 20 dias de temporada, tá? Eu tenho 20 dias de temporada, se eu tá ganhando aí 3 partidas por dia em 20 dias, eu tô mais ou menos, eu consigo fazer mais ou menos quase 2 mil troféus, certo? Mais ou menos aí quase 2 mil troféus, então a meta é chegar aí pra 6 mil troféus, caso a gente não perca, tá? Caso a gente não perca, por isso que é um Clash Royale na vida real, é uma hora do push da vida real, que é vocês vão acompanhar esse stress de puxar troféus ou uma vitória de puxar troféus enquanto eu gravo E vamos ver até onde a gente chega no fim da temporada, e como eu tô pegando essa temporada um pouco em andamento, né? Que já tem 20 dias, só tem 20 dias faltando, que normalmente, acho que fica 30 dias ou 28 dias a temporada do Clash Royale, mas vamos lá, vamos tentar fazer isso aí E eu acho que é muito legal, porque aí eu vou ter conteúdo todos os dias de Clash Royale para trazer, que é a hora do push, tá? Espero que vocês gostem disso, vamos lá Primeiro eu vou estar utilizando o meu deck padrão, que é o deck de corredor, lançador e tudo mais, deixa eu ver o que tem aqui na minha loja, tá brilhando Baú do Mega Servo, tá, eu não quero baú do Mega Servo, não quero gastar gemas mais no jogo Então por favor, jogo não me dá mais coisas pra eu gastar nesse jogo, porque eu não vou gastar mais nenhum centavo nesse jogo, que ele não merece Porque é muito pay to win, tá? Vou comprar esse baú aqui, dois lançadores, um, seis tornados, beleza, até que veio coisas boas Meu lançador falta 50, meu tornado falta 5 só, então ó, tá chupetinha, beleza? Vamos lá, vamos batalhar e vamos ver quem a gente encontra, beleza? Tchau, da Plutch Bugs, ok, Plutch Bugs, ok, tchau, ok, tchau, vamos lá, mano Ô louco, você já começou assim, acirrado, desse jeito, ok, a gente vai conseguir dar conta ali É, tudo bem, beleza, até aí tudo, estamos ok, estamos tranquilos Vou tá colocando até o corredor aqui, pra gente conseguir aí acabar com isso tudo E... é, uma batida, beleza, uma batida, deu certo, vamos colocar também esse espiritinho de gelo Vamos colocar agora o nosso tornado, vamos colocar pra ativar essa torre do rei E, mano, o mel, tá o mel, velho A gente volta como o mel nesse jogo, velho O Clash Fire é que nem andar de bicicleta, você nunca vai desaprender a jogar se você consegue jogar ele muito bem Vou colocar meu lançador aqui Ok, até aí tudo bem, beleza, muito bom, 2749, cara Ok, vamos lá, vamos colocar nosso corredor novamente Vou tá colocando também a minha mosqueteira Ok, a gente vai conseguir bater muito forte nessa torre dele Pode ver que o meu corredor tá, mano, meu corredor tá muito doido nisso Vou tá até colocando isso aqui, espero que a mosqueteira não morra Morreu, velho Opa, bateria fraca, bateria fraca Ah, e eu não quero, eu quero falar pra vocês que amanhã vai sair vídeo de Free Fire no canal Ao meio-dia, beleza? Tô começando a gravar outros jogos mobile Não vai ser só Free Fire, tá? Porque... é... tem sempre vários outros jogos pra jogar E eu tenho um quadro aqui no canal Tá, eu vou tá colocando esse tornado aqui Pra tentar acabar com tudo Ele vai tirar um daninho ali, tranquilo, até de boa Ok, estamos tranquilos Então como eu ia falando, amanhã vai ter vídeo de Free Fire aqui no canal Pode ser que depois de amanhã seja outro jogo e tudo mais E sempre indo assim, desse jeito, beleza? Ah... tá, beleza Vamos colocar isso aqui Eu vou colocar esse espiritinho de gelo Vou tá colocando isso aqui Vou tá colocando... tá Ah... me ferrei um pouquinho, tá? Me ferrei um pouquinho, vamos colocar também isso aqui Ah... eu preciso tá acabando com essa princesa E eu preciso tá novamente colocando o meu corredor aqui desse lado Tá, beleza Até aí tudo bem? Vou tá rodando o deck novamente pra pegar outro lançador Eu acho que o meu lançador vai tá conseguindo acabar com tudo ali E o meu corredor também deu uma bela de um dano ali na torre do cara Bom, o que eu posso fazer aqui é já colocar o meu foguete Pra acabar com a princesa dele e tudo mais A gente vai conseguir acabar com a torre dele Vamos colocar o nosso tronco Nosso tronco vai tá conseguindo acabar com tudo isso E conseguimos ganhar do primeiro oponente Tchau, da Plutpungs Plutpungs, beleza, velho Ó, o mel, velho Que delícia, velho Ó, tá tudo fluindo na tranquilidade O nosso push aqui, velho Espero que a gente consiga ganhar três partidas seguidas Pra gente conseguir aí É... no outro vídeo A gente já tá com troféus mais altos Então vamos lá, vamos colocar o corredor aqui Beleza, o corredor vai tá fazendo um belo de um trabalho ali Vamos ver o que ele vai fazer Tá, colocou os esqueletinhos Nada muito... Nada muito... Pá... Vou colocar isso aqui Vou tá colocando isso aqui Vou tá colocando isso aqui Vou tá colocando o meu lançador A gente vai tomar um dano, tipo, bem real aqui, tá Um dano bem doido aqui mesmo E... e acabei tomando um dano bem doido mesmo Cara, gigante e tudo mais Foi um negócio que eu não esperava, tá Vamos tá colocando isso aqui também E ele colocou... Vou... tá Vou tá colocando isso aqui Vou tá colocando isso aqui Cara, eu me ferrei um pouquinho aqui, tá Eu me ferrei um pouquinho aqui Talvez um bárbaro dele vá bater na minha torre O cara desesperou colocando essa princesa aí Eu acho que não precisava dessa princesa E... tá Agora eu tenho que ir um pouquinho com mais calma Porque, cara, esse gigante me ferrou de um jeito, cara Que eu nunca vi na minha vida, velho Nunca vi um gigante ferrar assim eu, tá? Tá, eu vou ter que deixar ele cair, velho Eu não vou gastar elixir nesse cara, velho Eu vou tá colocando o meu corredor aqui Já que ele não tem muita coisa pra defender Com certeza o meu corredor vai tá levando Cara, ele gastou muito elixir aí, velho Até... falo obrigado pra esse cara, mano Porque ele gastou muito elixir, velho É... vou deixar bater Não tem importância Coloquei meu lançador do outro lado e tudo mais Vou deixar o mago bater também Vou tá colocando meus esqueletinhos Pra dar conta desse mago Nada muito em pânico, tá ligado? Meu foguete já consegue acabar com aquilo lá Já... junto com o meu... É... tronco, tá? Beleza Ele vai tá colocando novamente Esse negócio aí E tudo mais Eu vou tá colocando O... isso aqui E... Tá indo muito bem Tá indo muito bem, velho Olha só o lançador Como ele trabalha demais Nossa, esse lançador é demais, velho Beleza Jogou a bola de fogo Vou tá conseguindo Acabar desse lado Ele vai ter que defender daquele lado Então ele vai ter que defender desse lado também E ele vai ficar muito em pânico agora Beleza Até aí tudo bem Estamos tirando bastante dano desse cara aí Vou tá jogando meu tronco aqui também Beleza Vou tá jogando meu corredor Bom, se o meu corredor não chegar até lá É... eu vou ter que ser obrigado a jogar o foguete Beleza É... chegou até lá Vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Vamos colocar também isso aqui E... e vamos colocar também agora O nosso tornado O tornado vai conseguir dissipar tudo isso aqui O cara deu um pouquinho de trabalho Porque ele me surpreendeu com um gigante ali Não esperava que ele tinha um gigante Agora eu vou colocar o corredor Vou colocar uma troncada como predict Caso ele coloque ali o exército de esqueletos E conseguimos aí acabar com o Saed Da Land of Death Mano, que loucura O cara me surpreendeu mesmo Com o gigante e com o mago É... do outro lado Mas beleza Até aí tudo bem Vamos batalhar novamente Vamos buscar adversário Vamos ver quem a gente encontra Danilo da Stranger Players Ok Danilo Bora lá E vamos ver o que a gente encontra Obrigado por quê, brother Obrigado por quê O que que tá acontecendo com você, mano Vamos colocar o nosso corredor aqui Bela... Ah... tá Belo... Bela lápide, velho Bela lápide Vamos colocar isso aqui Beleza A gente vai tá conseguindo acabar com isso tudo Ah... E eu vou tá agora colocando O meu lançador Eu vou botar esse cara Porque esse cara tá chato, velho Eu odeio esses caras que ficam falando toda hora, tá? Bom Se o meu espírito de gelo der certo Beleza Ele gastou muito elixir agora Eu vou tá colocando agora novamente o meu corredor E aproveitar esse hype De ele tá sem elixir E a gente consegue aí Fazer um belo de um dano ali O cara até colocou uma lápide meio desesperada ali Ô Danilo Ô Danilo Não faz isso, cara Se você quer zoar o oponente falando obrigado Por favor, mano Não coloque uma lápide dessa, velho Meu Deus Tá, vamos colocar essa mosqueteira aqui Na tranquilidade E beleza, mano 1946, né? Tá Ok Tá, beleza Lava round, velho Lava round Eu vou com tudo desse lado aqui, velho Eu vou com tudo desse lado aqui, velho Na boa Eu vou com tudo desse lado aqui Por causa Mas por causa Desse lava Que vai dar um pouquinho de trabalho E tudo mais Eu vou tá colocando aqui Isso aqui Meu mosqueteira vai tá conseguindo acabar com tudo Ele gastou muito elixir ali E não conseguiu Colocar algum suporte pro lava Então a gente fez muito certo E a gente Deu um belo dano ali Na torre da coroa dele Ok Beleza A gente tá indo muito bem, mano Agora o que a gente precisa É o seguinte Forçar O máximo possível Vou tá colocando aqui O meu lançador Pra acabar com essa lápide E novamente Eu vou tá colocando O nosso corredor, tá? O nosso corredor vai Tá dando um trabalho Muito bom ali Na torre do cara Beleza O lava round dele também Vai ir pro saco, velho E a gente vai tá conseguindo Fazer um belo de um dano ali Colocou o relâmpago Não tem importância A gente tem mais um lançador A gente tem também O tornado Com isso tudo E a gente vai tá conseguindo Acabar com tudo, tá? Vamos colocar a mosqueteira A gente vai tá conseguindo Acabar ali com ele Beleza O nosso lançador Fez um belo de um trabalho Já pra acabar com a lápide do cara E novamente, velho Eu vou tá acabando Com esse cara aqui Com o corredor O corredor conseguiu Acabar com tudo Conseguimos acabar ali também É... Eu acho que três coroas Não vai dar tempo Mas quem sabe Vamos ver se a gente consegue E vai dar tempo Vai dar tempo Três coroas No Danilo Mano, já começou Meio bosta, né? Ele já começou Dando obrigado Dando obrigado Não pode começar Na vantagem, brother Você não pode começar assim Senão você acaba Se ferrando, velho Se ferrando Estamos com 4.090 troféus aqui No outro vídeo A gente vai partir De 4.090 troféus Porque eu só vou jogar Quando eu estiver gravando Então vamos ver Aonde a gente chega Com isso, velho Aonde que a gente chega com isso Se você quer dar Dica de deck também Comenta aqui embaixo Caso você queira Que eu teste Um deck seu Eu jogo com ele também, mano Mas vamos ver Até onde o meu deck Vai funcionar Nessa brincadeira, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aí Fica bastante Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito Não se esqueça Que amanhã Sai vídeo de Free Fire Também Depois da manhã Vai sair outro jogo mobile Ao meio dia E todos os dias Às 19 horas Vai ter Clash Royale Também Que é a hora do push, beleza? Então galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Fiquem bem E tchau Blau E tchau